Agora sim, sei lá, vamos tentar melhorar aí para o jogo de Eurocopa, quem viu o canal de live sabe o que eu tô falando. Eu sou a Bélgica, manda Portugal. Bélgica continua pra trás da linha da bola. Nessa saída ele só acompanha um jogador, só vai e o que tá acabando. Eu não divulguei, mano. Não? Não. Deixa eu pausar quando sai a bola. Então é isso aí, galera. Vamos entrando na live. O outro jogo não deu pra continuar, não. Tava o resultado completamente fora dos padrões. Por Bel. Por Bel. Hoje, olha, eu vou torcer pro Portugal, mas eu acho que a Bélgica tem tudo pra ganhar de uns 3 a 0. Mano, já temos os nossos telespectadores de volta para ver outros gols. Não dá pra acreditar. É um dos melhores meio-campistas do mundo. É aquele cara. Cristiano Ronaldo. Bloqueia bem o chute. Pressão forte na marcação. Lukaku Lukaku. Lukaku tá tropeçando na bola, ele tá parecendo um Hulk Paraíba. Hulk Paraíba. Hulk não é de Marcelo. Bom, o chute dele é Hulk Paraíba, eu acho que não. Nossa, mas eu não tinha certeza que ele era de Marcelo. De Bruyne, corta, aparece bem, tira o passe. Chega e tira. Olha, ele é Hulk Paraíba. A marcação tava ligada, esperta, corta o passe. Nertens com a bola. O cruzamento é no travessão. Não, não é possível, é muito azar. O cara acertou a cabeçada que ele não acerta nunca mais. Ah, que enfiado horrorosa. Achei que o Kotoa ia na bola pra dar um... Pra dar um estante de graça. O cara, o pessoal vai ter que tomar cuidado hoje. Muita chuva, campo pesado... O gramado nessas condições sempre exige atenção redobrada. Um deslize pode custar um gol. Ou até provocar uma lesão no adversário. Cristiano Ronaldo. Parado. Bala bloqueada. Falta no lance. Achei que ia. E a Nick Carrasco. Linda enfiada de bola. Ah, finalmente. Uma jogada. Pra frente, nesse time. Totalmente. Placar aberto. O que é isso, velho? O que é o Cristiano Ronaldo? O que é o Ronaldo? Cristiano Ronaldo avança. Olha o pai, Cristiano Ronaldo! Não dá pra parar. Você acha que o Cristiano Ronaldo tem essa velocidade? Você dá uma vez pra ver isso aí. Cristiano Ronaldo hoje recebeu. Dá uma corrida. Dá tudo pra ficar na bola. Nossa, que resposta rápida! É Laigar Caio! Rafael Guerreiro. Que enfiada de bola no ataque! Porta fechada! Nossa, essa foi longe. Meu Deus do céu. Bruno Fernandes. Manda na área. Essa aí, o papai. Papai, crime! Caralho, que movimento. Ah, é que eu não tenho com a fadinha, né? Eu nem sei. Perdeus. Perdeus. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, vem a escanteio. O ataque era promissor, mas não deu em nada. Bola enfiada pra correr. Merdens. Ah, só bola. Boneco de posto murro. Tá aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Levanta a bola na área. Ninguém quis caber esse ar. Bruno Fernandes. João Félix. Nossa. João Félix desequilibrando partilha. João Félix. Não, Corsoano. Nossa senhora. Pra que estragar o prazer do moleque? Cacau, João! Como a gente vê aí na estatística, o jogo só tá empatado por detalhe, Vilani. Estão criando chances, arriscando. E não... É pra desempatar a tensão! Não, por Cristo Deus. Vamos ver quando tá o outro jogo. Holandinha? Tô. Esse jogo aí, meu Deus. Ele só empurrou pra mostrar. O Porto Ato tinha tempo de chegar 3 vezes. A República Tcheca abre sobre a Holanda. Meu Deus, é sério? Que triste. Não. Já, já. Tá bem 5. Não creio. Não, mas tá... Pô, você nem saiu com a porta. Isso tem tudo o campo pra me dar isso. Não, mas você chega. Eu posso tá assim. Quanto é que a pressa tá chegando? Ah, tá virídico isso aí. Ele tem que chutar. Não deu tom mesmo. Tem espaço de sobra pelo lado. Tem alguma coisa errada com os meus comandos. CR7 bateu! O cara não abriu. Perfeito. O Corteau! Fechou o gol, Caio! Exatamente. Eu quero que a bola vá parar no papai. Não no Rubem Dias. Sobra campo. Vem com o contra-ataque. Entrega a bola. Ah! Explora lateral. Cristiano Ronaldo. CR7 pra fazer! Esse cara ali é muito ruim. Vou tirar ele. Cabeludo. Que jogador fraco. Que jogador fraco. Go-go. Ah! Milagre, milagrinho. Milagre. Nossa, agora me deu vontade de assistir Holanda e... Cheque, hein? Vamos lá o gol da Holanda. Sensacional. Chicotada na cara dela. Pô, eu achei que a Holanda ia pintando uma final, meu. Tô triste, ó. Não tô no tipo de cação. Porque esse tipo de Holanda era muito ruim, né? De Bruyne, livre pra jogar pelo lado. Olha a defesa, ele passa como quer. Áustria, Macedônia do Norte e Ucrânia. Pode ler, meu parceiro. Estão avançando no contra-ataque. Passou lotado, já vai. Volta aqui. Tassé, Zergis. Olha só o desempate. Ah! Defesa baba. Olha o filho do Cacá aí. O filho do Cacá nem vai jogar. E tem gente que não conhece nem o Cacá. Pelo amor, é. Teve gente sério mesmo que estava na dúvida se era um pé de um Cacá. Parece vergonha. O cara não sabe nem quem é o Cacá. Não, 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 não. É o papai. Eu vou fazer um tempo só. Não vou nem montar pra você. Junta naquele outro jogo lá. Suficiente. Eu quero ver a Holanda agora. A Holanda está perdendo. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Estou de olho neles. Rápido, que drible. Belo drible. Não é tiroca, Beludão. Eu ia, não deu tempo. Nossa, eu dei um cainho no cara do meu time. Não! Não passou muito ver. Contra-ataque. Ele faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Atenção, pode sair o contra-ataque. Danilo Pereira pra puxar contra-ataque com velocidade, né? Esse é João Félix. Olha só, pra fazer. E tá sem goleiro. Nossa, impressionante. Eu falei dos resultados que estão acontecendo, saiu um cara da larga. Eu falei dos resultados que estão acontecendo. E entregou de presente. Cristiano Ronaldo corta da ponta para dentro. Segura bem. Não larga. É dele. Vilani, o time conseguiu construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam como. O ataque tá bem demais. Indo pra cima. E a zaga adversária parece perdida. Cabe mais. Vamos que vamos. Vamos passar logo o tempo. Eu quero ver o fim do jogo. Matou mal no arremesso, perdeu. Rasa... Ah, valendo? Tá. Milagre, mimi, mimi. E vai virar um pandemônio. Minha escurada dele. CR7. Romelu Lukaku. Carrasco. Hazard é cortado ao tentar o passe. Vão encaixando contra-ataque. Qual é a minha zaga? Além do cabeludo, qual é o outro nome? Onde eu lá e eu... Rote preciso, sem pênalti. Boa leitura do lance. Costa bem o passe. Eu vou fazer o meu peito desse cabeludo. Romeno Lukaku. Poli fiada, chegou! Ai, eu perdi. Ai, perdi a chance do empatezinho. Deu muito bem a jogada e feita. Boa chance! Vai catar! Ganhei a chance do empatezinho! 5x5! Alguém jogando o tempo normal. Por quê? Sensacional! Chicotada na cara dela! Chegou e botou ordem na casa! Chilements. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. O cruzamento ia ser bom, hein? Bola pra fora. Arremesso marcado. O cruzamento muito ruim. Marcos Rocha! Não conseguiu dar altura nem direção pra frente. Jesus, como é ruim esse puto lá. Jair, você teria tirado melhor essa bola, hein? E o Vinícius Velho tiraria? Ele tiraria pra dentro do nosso gol. Ele ia chutar, ia pegar um efeito e ia pra trás e ia se golpou. Lukaku com a bola. Carrinho arriscado, peitudo, mas sem pênalti. João Félix. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. E o jogo fica dramático! Vai, gente. Patrick, Chiquinho. Tá até pra alçar a bola. O que ele fez gol? Não, sim. Joga simples, joga sério, tira dali. Placar apertado, pode mudar a qualquer momento. Finalzinho de jogo. Pode ser a última chance de vencer. Olha só, mais um ataque. Manda direto. Ufa, ai que rolaço que assim, um... Gênios, gênios da raça. Os donos da bola. E o gol. Oh, não. Eu não sei se sai com o goleiro, quando sai, sai errado. Mano, não perdeu uma viagem. Tem que jogar assim. Falta pouco tempo pra tentar alguma coisa aqui. Será que dá pra empatar? Um a menos é... Eu que tenho mesmo. Eu queria parar. Derrubei o armário. O que é isso? Com outro armário. Sai cartão amarelo pro Danilo. Derrubei o armário pro armário. Foi falta, né? Olha a chance do contra-ataque. O que é da merda, hein? Cristiano Ronaldo. Pau. Livre, livre, pra bater na área. Para no goleiro, olha só o rebote. Pra fora. Cristiano Ronaldo, hoje ele tropeça nas portas. Olha o que tinha, mano. Grande Bebeto, o rei do voleio. Olha a seleção da Bélgica podendo atacar pela ponta. Tem liberdade. Não quis nem saber a... Tá aí. Acabou. A mana perdeu. É isso aí, gente. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Fui. Calma aí que eu ainda nem encerrei.